Música Antes que eu falar, tu cantava sobre mim Tô tecido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, só pra te bater Tô tecido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, não posso roubá-lo Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Inimigo foi, mas teu amor lutou por mim Tô tecido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tô tecido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar, não posso roubá-lo Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus Oh, impressionante, enfim de ter usado a cor de Deus E pedir que ousava o amor de Deus O que deixa as noventa e nove Sobra bem contrário Não posso comprar, nem merecer Esfacir-se entre o mundo O que é impressionante E pedir que ousava o amor de Deus Amém!